Considerando as grandezas computacionais, 4 megabytes correspondem a quantos kilobytes? Letra A, 1024? Letra B, 2048? Letra C, 3000? Letra D, 4096? E aí, pessoal, qual dessas respostas é adequada? Vamos observar comigo aqui. Quando a gente fala sobre essas grandezas, vamos tentar imaginar quatro palavrinhas-chave aqui. Quilo, mega, giga e tera. E aí, precisamos lembrar que quilo é aproximadamente mil. Mega vai lembrar milhões. Que giga nos lembra bilhões. E que tera vem à memória trilhões. Sabendo disso, quilo, mil, mega, milhões, giga, bilhões e tera, trilhões, a gente já pode deixar algo mais preciso. Quando eu digo que tenho um kilobyte, eu posso dizer que é aproximadamente mil bytes. Mas não é precisamente mil bytes, porque um kilobyte corresponde a dois no expoente 10, que nós vamos traduzir como 1024. Então, na verdade, quando eu digo que eu tenho um kilobyte, eu tenho de forma precisa 1024 bytes. Pois bem, quando eu tenho um megabyte, mega lembra milhões. Então, um megabyte é aproximadamente um milhão de bytes. Mas isso é aproximadamente, não é o valor preciso. Para obter o valor preciso, nós temos que lembrar que o mega é representado por dois no expoente 20. Então, um megabyte, de forma precisa, é 1.048.576 bytes. Já quando falamos sobre o giga, o giga vai nos lembrar bilhões. Então, um gigabyte é aproximadamente um bilhão de bytes. Mas não de forma precisa. De forma precisa, eu tenho que lembrar de dois no expoente 30. Então, um gigabyte equivale a 1.073.741.824 bytes. E tem também o tera. O tera nos lembra trilhões. Quando eu digo que tenho um terabyte, isso significa que eu tenho aproximadamente um trilhão de bytes. Mas ele, na verdade, é representado por dois no expoente 40. Então, um terabyte equivale, de forma precisa, 1.099.511.627.776 bytes. Alguém me diria, professor, mas como é que eu vou lembrar dessas conversões? Se a prova fizer uma questão como essa, que pediu conversão entre mega e quilo, aí eu preciso mostrar um jeitinho facinho de fazer essa conversão. Essa escadinha que eu estou mostrando para vocês, que tem byte lá em cima, depois embaixo quilobyte, depois megabyte, depois gigabyte, depois terabyte. Byte, quilobyte, megabyte, gigabyte e terabyte. Olha só o que eu vou te dizer. Se eu tiver que fazer uma conversão entre quilo e byte, mega e giga, tera e giga, e assim por diante, usando essa escadinha, a ideia é, cada vez que eu tiver que subir um degrau dessa escada de conversão, deixa eu mostrar para vocês ali, cada vez que eu tiver que subir um degrau dessa escada de conversão, eu tenho que multiplicar o valor por 1.024. Por exemplo, se eu tenho 1 terabyte e quero a resposta em gigabyte, para transformar tera em giga, eu tenho que subir um degrau da escada. Então, eu tenho que multiplicar por 1.024. Então, 1 terabyte multiplicado por 1.024 vai dar 1.024 gigabytes. Se eu tivesse 2 terabytes, 2 multiplicado por 1.024 daria 2.048 gigabytes. Quer dizer, 2 terabytes representa 2.048 gigabytes. E assim por diante, se eu continuasse, agora quero converter giga em mega. Daí eu tenho que subir mais um degrau da escada de conversão. Então, cada vez que eu subir um degrau dessa escada de conversão, eu tenho que multiplicar por 1.024. Agora, e se fosse o contrário? Se eu quisesse converter, por exemplo, gigabyte em terabyte, aí eu tenho que descer um degrau da escada de conversão. Então, quando eu transformar giga em tera, ou mega em giga, ou quilo em mega, ou byte em quilo, aí eu estou descendo um degrau da escada de conversão. E cada vez que eu desço um degrau dessa escada de conversão, aí eu tenho que dividir por 1.024. Percebe? Quando eu subo um degrau da escada, multiplico por 1.024. Quando eu descer um degrau dessa escada de conversão, eu vou dividir por 1.024. Certo? Perfeito, pessoal. Deixa eu voltar na tela aqui, aparecer com vocês, porque agora a gente vai ler de novo a questão. E a questão dizia, considerando as grandezas computacionais, ele diz, 4 megabytes correspondem a quantos kilobytes? Ele está querendo converter mega em quilo. Para converter mega em quilo, como é que eu faço isso? Vamos botar os 4 megabytes que ele indicou aqui na casa dos megabytes, e ele quer converter em kilobyte. Então, se ele quer converter megabyte em kilobyte, ele está subindo um degrau da escada de conversão. E quando a gente sobe um degrau da nossa escada de conversão, nós vamos multiplicar por 1.024. Então, aqui nós vamos pegar 4, multiplicar por 1.024, e 4 multiplicado por 1.024 é 4.096. Isso significa dizer que 4 megabytes equivale a 4.096 kilobytes. É a resposta que a gente tem que achar lá na questão. 4 megabytes equivale a 4.096 kilobytes. Onde nós temos 4.096? Aqui na letra D de Dinamarca, que é, então, de fato, a resposta e o gabarito dessa nossa questão. O quê? A данная ideia do meu tipo o o o o o o o Obrigado.